Petit Chauve-sur-Y-Ville? Outre romântico. Ah, nesse lugar aí parece que não tem monstros. Ah! Tudo de bom. O que isso quer dizer em francês? Oh, é a cidade do morcequinho. Relaxa, Scooby. A Velma prometeu que esse lugar era livre de fantasmas, diabrentes e monstrengos. O quê? Ah! Aí, eu tô caçando. Não me atrapalhem. Ela não disse nada sobre vampiros. Não disse? Eu devo ter me esquecido. Salsicha, Scooby, já podem sair. Era só um garoto fantasiado. Peraí, tem certeza? Absoluta. Ele deve ter vindo pro festival do vampiro. Bom, se é assim... Festival de vampiros! É! É o Parque de Vampiros. Você trouxe a gente para uma convenção de vampiros? Pra relaxar? Não é uma convenção de vampiros. É uma comemoração de tudo que tem a ver com vampiros. Legal! E que lugar melhor pra experimentar isso que na cidade do morceguinho? Vampiros são tão românticos. Já leu Luz de Prata? Doze vezes. Tomara que o escritor venha pra autografar. Será que eu tô enganado? O quê que tem de romântico em mortos vivos que dormem em caixões? Caçam a noite as suas vítimas, roubam o sangue delas e transformam em servos zumbis? Ah, esses são os vampiros antigos. Vampiros modernos são legais. Os gatos. Onde é que vocês andam? Vampiros não dormem mais em caixões. Eles dormem em Seattle. Não está mudando a minha opinião! Diz aqui que a cidade foi fundada no século 19 por Abraham Van Helsing, o famoso caçador do vampiro Conde Drácula. O dono ainda é um dos descendentes dos Helsing. Então é uma cidade fantasma. Não. É uma cidade vampiro fantasma. É a última vez que a gente deixa você escolher onde passar as férias. Relaxa, pessoal. Não há nada ao que temer. Ô Scooby, quantas vezes você já ouviu essa história? Todos os dias de nossas vidas. Virgão. Pessoal долha. Talkando o Florentradinho. Por que o Florentradinho está? É uma sociedade espada? Não há nada ao Tiago assim. É uma sociedade espada,jei que você e ela está abandona aos céus? details.